e chegamos na praça galerinha então tá nós vamos deixar vocês aqui e daqui a pouco a gente volta é isso pai é exatamente então vocês vão ficar aqui na praça vocês querem né vai chegar mais alguém aí para brincar com vocês será que a joaquina não vai aparecer para atrapalhar é com gael e todos vocês né ó meu amor pega uma aguinha eu já trouxeram bola vão se divertir então eu vou abrir a porta para eles para ficar mais fácil pega aqui a bola podem vir alô atenção para a galerinha vai lá divirtam-se tchau meu amor tchau 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 deixa eu espiar ah só tá eles na praça bem tranquilo tá vamos para casa tá daqui a pouco a gente volta agora vamos deixar nossas coisas ali no bolo é eu vou deixar a bola aqui tá para dar para a gente pegar vamos no balanço então vamos pegar o varelo vai quando vai mesmo olha que bom é parece que não é de ninguém vou pegar para mim ela parece que não é de ninguém justamente para não causar confusão ai tá nossa como tu é dramático eu só peguei a bola e daí tava jogada no chão ah mas é por causa que não tinha nenhum dono agora é minha não é a gente tava na de balança a gente ia jogar bola depois é falando em jogar bola o que que tu quer aqui com a gente é não vem falar que eu tô praça também é ai meus amigos já estão atrasados ah mas deixa que amigos hein essa praça aqui é pública nem vai falar que é tua hein não é minha essa a miss joker e a filha do índice ah de novo elas as mesmas pessoas ai agora veio uma ideia na minha cabecinha não é uma ideia nenhuma eu te proposto um desafio pois é que livro é esse? é do fred night fred night não é five night at freds ah é isso as coisas que as crianças gostam né sim e eu tô lendo e ele... pera aí olha o Gael voltou Gael Gael o que que tá acontecendo? ele tá com uma cara de enjoado enjoado? ele tá enjoado parece que ele tá vomitando ele entrou no banheiro crédulo? oh olha o que? o que? ah ele tá gritando sem parar botando as tripas pra fora tá vomitando Gael Gael o que que tá acontecendo meu amor? tu tava bem tá desidratado que estranho ele deixou a miau lá fora eu acho que ele brincou tanto que ele chegou a ficar enjoado sim sabe que ele pode ter ficado enjoado olha a miau a miau a miau meu amor que que tá vomitando Valera Valera o que que aconteceu a miau? ah de novo a Joaquina aprontou com o Gael o que? a Joaquina? eu não acredito sim a gente tava brincando daí a Joaquina chegou a Joaquina chegou e desafiou o Gael a tomar tomar detergente detergente? tomar sabão? é daí o Gael tomou e daí ele começou a passar mal e ainda mais a Joaquina roubou a nossa bola mas isso foi a gota d'água não, não, não acredito o Gael vomitando e tá mal e ainda mais ela chamou a gangue dela de novo a Itazinha e a Lady Joaquina precisa ficar pra Joaquina não pode ficar assim ela tem grão o jeito da Joaquina pois é vai Gael Gael abre abre a porta abre a mão e já sabe de tudo meu amor abre a porta vem cá vamos tomar uma água vem cá ela disse que ela ia voltar e ela ia voltar pior ainda pior ainda? sim e aí como é que tu tá Gael? ih ele tá parado tu tomou detergente? tá suando calma aí eu acho melhor ele pegar uma água pega uma aguinha daí ele gospe e vai ver sair o sabão é isso peraí sabe o que é bom dá pra pra quando toma essas coisas assim é leite ah leite ele tem que tomar leite pega leitinho pra ele meu amor por favor Miau pega um pouquinho de leite pra ele vai passar calma 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 como tu tomou sabão Gael não pode fazer tudo o que a Joaquina quer ela tá perversa agora ela nem sabe o que tá fazendo sabe quando fica aborrecendo ela te obrigou é que eu fiz assim ela propôs um desafio é que ela faz assim levanta eu quero explicar eu quero explicar então explica então senta olha o leitinho pega o leitinho a história é assim obrigada meu amor a Joaquina me proporcionou o desafio de comer detergente ah proporcionou sim uma bela proporção e daí eu disse não não eu comecei a insistir que não e ela pegou o detergente e abriu na boca dele abriu na boca assim e botou o detergente mas a gente vai ter que dar um jeito nela a gente vai ter que ir atrás dela ah a Itazinha né que é queridinha aqui quando tá aqui ela ela né e me empurrou porque eu ia me empurrar eu ia empurrar a Joaquina né Itazinha me empurrou desse jeito eu não vou deixar mais vocês irem sozinhos para a praça e é perigoso tomar essas coisas tomar sabão detergente eu acho melhor a gente levar ali no médico porque ele tá tomando leite e eu acho melhor a gente ir atrás mas que não tá não ele tá ruim tá solando demais tá solando frio então tem tudo isso quem sabe brincando então vamos levar ali no médico vamos lá depois a gente resolve esse negócio com a Joaquina tá vamos lá vamos lá vamos lá vamos pro carro rápido a gente tá quase chegando é bem perto de casa né pois é Gael te acalma te acalma aí acho que ele tá mais enjoado ainda com a medida do carro não vai vomitar aí né Gael olha lá atrás meu amor o que foi Valera olha que eu tô visitando a Joaquina é a Joaquina lá fez o que fez e ainda tá brincando Joaquina Valera olha ela ficou assustada quando viu a gente galera eu acho eu acho melhor a gente dar uma parada e pegar ela na tampa ali vamos conversar com ela depois a gente vai olha lá o que? ela saiu lá ela tá fugindo Joaquina a gente não pode perder ela olha lá ela tá fugindo ela tá fugindo olha ali o que é isso? ué Joaquina tá correndo de quem? Valera, Valera vai desce do carro e pega ela desce do carro Joaquina vai desce do carro desce do carro vai 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 calma Joaquina a tia só quer falar contigo vai todo mundo todo mundo pega Valera pega calma ai eu me assustei assustou porque fez coisa errada olha o Valera tá agora Joaquina tu vai ter que explicar porque que tu fez ele tomar detergente eu? eu não fiz nada ai vai assistir eu tenho até um vídeo olha o Valera tá com alho enjoado agora a gente tem que ir lá pra dar chorinho pra ele na beia tá bom eu vou falar toda a verdade a gente tava na pressa a gente se encontrou daí eu peguei a bola de basquete né o Ané nos encontrou não foi a gente daí eu pedi pro Gael o que o Gael fez pra ti foi teu melhor amigo eu pedi pro Gael fazer um desafio pra tomar detergente pra ver se ele era bem forte e aguentava mas pra que isso agora? sim mas ele falou que não queria aí tu deu a força pra ele detergente e não pode não pode fazer isso com ninguém até porque detergente é venenoso não pode tu botar na boca ele poderia estar no hospital ai tá miau na verdade nós vamos pra lá dar um sorinho pra ele e tu vai junto pra te ver não eu vou ficar aqui o quanto que eu tenho que ela fez Valera eu acho melhor peraí calma calma eu acho melhor a gente chamar a Arlequina pra dar um jeito nela com certeza daí ela vai te deixar de castigo porque tu tá sendo uma mal educada é eu não tô nem aí pra isso de castigo eu posso muito bem fugir do castigo só um pouquinho deixa eu falar só um pouquinho eu acho que tá deixando ela assim é exatamente isso a volta da Arlequina aquela perversa ela que sumiu e deixou as crianças desse jeito é exatamente a Joaquina já tá uma adolescente por isso que ela tá assim ela tá revoltada que a Arlequina saiu e não voltou mais e até o Coringa qualquer um ficaria assim eu te entendo meu amor tá bom? tá mas não precisa me abraçar tu conseguiu ficar eu já não consegui eu já não consegui quem tem mais minha mãe ai eu tô muito sentida pela Joaquina eu sei porque ela tá fazendo isso mas tudo bem meu amor agora vai ficar tudo bem a gente vai ali tá vamos levar ele lá pra ele tomar um soro um sorinho e vamos voltar pra casa tá a gente larga a miau na casa dela eu posso fazer assim? não não que nojo que nojo eu posso dormir na tua casa por causa que eu não goste de ficar sozinha tudo bem dorme lá em casa tá tá bom então Mega já vão deixando muito like se inscreva no canal e aguardamos você amanhã no próximo vídeo Mega Loutos ativa Mega Loutos